Eu moro no melhor lugar dessa cidade Eu tenho casa e um carro massa na garagem Meu nome tá limpo, melhores amigos E um coração em desvantagem Vou te falar por quê Por fora tá tudo lindo Tô enganando a vontade de chorar sorrindo Coração insiste no mesmo assunto Um só falta você, um só que pra mim é tudo Eu tenho tudo, tudo, tudo que é nada sem você Tudo, tudo, tudo que não vai me preencher Meu cobertor de orelha foi e me deixou com frio Eu vou seguindo assim, pulso cheio, coração vazio Tudo, tudo, tudo que é nada sem você Tudo, tudo, tudo que não vai me preencher Meu cobertor de orelha foi e me deixou com frio Eu vou seguindo assim, pulso cheio, coração vazio Por fora tá tudo lindo Tô enganando a vontade de chorar sorrindo Coração insiste no mesmo assunto Um só falta você, um só que pra mim é tudo Eu tenho tudo, 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 tudo que é nada sem você Tudo, tudo, tudo que não vai me preencher Meu cobertor de orelha foi e me deixou com frio Eu vou seguindo assim, pulso cheio, coração vazio Tudo, tudo, tudo que é nada sem você Tudo, tudo, tudo que não vai me preencher Meu cobertor de orelha foi e me deixou com frio Eu vou seguindo assim, pulso cheio, coração vazio Eu vou seguindo assim, pulso cheio, coração vazio Eu vou seguindo aí Obrigado.